Jim rápido e fácil de fazer, com menos de 10 reais e pronto em 30 minutos. Leve ao fogo e vai mexendo até o açúcar desmanchando e virando aos poucos um caramelo. Vai mexendo e dando batidinha nesses pelotinhas de açúcar para ir desmanchando mais rápido, tá gente? Vai mexendo, mexendo até ficar assim. Quando tiver nesse ponto, você pega a água e vai colocando de pouco e mexendo. Tem que ser água quente, tá pessoal? Para ficar melhor, vai colocando de pouco, meio copo americano de água. Daí vai mexendo, vai mexendo, tá? Desse jeito, dessa cozinha bem queimadinha assim, bem dourada, você põe na forma. Daí você espalha em toda a lateral da forma e no meio, desse jeito aí. E vamos para o pudim. Você vai precisar de uma caixa de leite condensado. A mesma medida de leite. Três ovos. E eu coloco uma colher bem generosa de maisena para dar a consistência. Deu. E uma dica, gente. Se você quer aquele pudim com muito furinho, você deixa as espuminhas do jeito que está. Se não, você espera um tempinho, em 5, 6 minutos. De vez em quando você mexe, que nem eu estou fazendo aí, ó. Para ir desmanchando as espuminhas, para ficar um pudim mais lisinho. Passou o tempo, o caramelo já está bem frio. Você coloca a mistura dentro da forma. Tem que ser bem devagarzinho, do jeito que eu estou fazendo aí. Para não, né? Não dar errado depois. Se misturar com a cauda, tá pessoal? Pega o papel alumínio do lado brilhoso e põe na forma desse jeito. Pega um papel, põe água na metade. Põe a forma lá dentro e tampa para ficar mais abafado. Deixa assim por 30 minutos. Pode contar 30 minutos que o bicho está bom. Depois de 30 minutos, você vai lá, abre direitinho, né? Pega um garfo, enfia. O garfo saiu limpo, tá? Esse é o ponto. Ótimo. 30 minutos. Prontinho. Agora vamos desenformar esse pudim. E ficou assim, pessoal. Pudim bem barato, menos de 10 reais e 30 minutos. E aí, pessoal, gostaram? Então, gostaram?